Bom dia, boa tarde, boa noite. E voltamos para a segunda edição do nosso telejornal Fuleiro. E vamos que vamos... Maruim, do canal Lucas Rodrigues, faz uma live pedindo sempre para Márcia Nunes, aquela que está processando, que diz estar processando a Cristina da Fron. Lucas Maruim intitula a live Cristina da Fron, estou da sua parte e isso faz um reboliço. Hum, o parquinho está pegando fogo hoje de manhã no Brasil. Primeiro na Itália, em Portugal e agora no Brasil. Explicarei como. Márcia Nunes, eu vi um comentário dela porque Maruim Lucas diz que não a conhece, que não está, não entende o porquê ela está se metendo. Toda vez que o Próspero abre uma live, essa está ali sempre a incentivar o Próspero a continuar falando mal das pessoas, e a continuar a processar e processar incentivando o Próspero, falando, processa essas pessoas porque eu estou processando uma youtuber. Sempre ela vai nas lives e fala isso, tá? Essa Márcia Nunes também tem um canal, onde ela faz os seus desabafos, não sempre falando só da Cristina da Fron e o problema que ela tem com a Cristina da Fron, tá? E hoje de manhã, tá? No canal da Alda Xochalda de Portugal, sempre aquela de Portugal que quer desmascarar também a Cristina da Fron, se revolta com Maruim Lucas Rodrigues. Por quê? Porque está do lado da Cristina da Fron, porque ele declarou isso. Esse revolta, essa Alda faz um vídeo aonde faz acusações ao Maruim, dizendo que ele saiu do Brasil, que ele trabalhou num restaurante e roubou acusações graves, tá? É verdade? Não é verdade? Não sei, mas essa Alda já levou um strike, não? Está dizendo que o nome de Maruim não é Lucas, não tem nada? Colocou um outro nome, tá? E, conclusão, o parquinho está pegando fogo. Por outra parte, no Brasil, o Próspero faz uma live, dizendo que sabe tudo, que sabe de tudo, que está desmascarando, que a máscara cai. Conclusão, um tribunal de defesa e acusações no YouTube. Exatamente, exatamente. O YouTube virou tribunal de defesa e acusações. Todo mundo toma cuidado, porque tem processos, tem B.O.s, tem um monte de coisa. E vamos que vamos lá para Daflon. Daflon continua sempre com o seu canal, sempre postando locales turísticos do Rio de Janeiro, fazendo ver a sua cidade, não? O Rio de Janeiro, sempre postando vídeo de culinária e também do seu cachorrinho, o seu companheiro. E se pronunciou com um vídeo, onde ela expõe conversas dela com Érica, a mulher do tanquinho. E ali tem um elenco de mensagens que elas faziam e áudios também. Eu acho que temos que chamar sabe quem? Isso é coisa para Al Capone. Temos que pegar um detetive para desvendar esse mistério. Joana Jones, dovecei, 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 dovecei. Precisamos de você para dar um alívio para nós, porque nós, simples mortais, não sabemos mais. É muitas provas, é muito diz que me disse. Oh meu Deus, será que daqui a pouco também vão descobrir a minha identidade? Oh, oh, vamos ver. Então, Daflon se defende muito na sua comunidade. E vou explicar para todos os meus seguidores do jornal, como conseguir acessar a comunidade dos canais. Vamos lá. Você entra no canal... Ah, outra coisa. A comunidade só pode ser ativada depois que você tem mil inscritos, tá? No meu caso, eu só vou poder postar qualquer coisa na comunidade quando eu estiver com mil inscritos. Mas todos esses canais têm mais de mil inscritos, então eles usam a comunidade agora. Como eu falei nas edições passadas do telejornal, o parquinho está pegando fogo na comunidade. E vamos lá. Entra no canal da Cristina Daflon, tá? Em cima tem o canal da pessoa, playlist, comunidade, informações, etc. Clica, tá? Na playlist, na comunidade, que ali vai sair a comunidade da Cristina Daflon, o que ela posta na comunidade dela. E com os outros canais funciona do mesmo jeito. Digamos que a Indelicada tem mil inscritos. Lá, no canal da Indelicada, vai estar escrito... Home, não? Eu não sei como é no Brasil. Playlist, comunidade, informações. Clica na comunidade do canal da Indelicada e ali, se eu posto qualquer coisa, terá o que eu estou postando. E fechamos essa causa da Daflon, tá? Porque a Daflon, ela está tentando desvincular o canal dela, tá? Do YouTube, com polêmicas, com questões de processada. Não está querendo fazer barraco, eco, tudo ali. E vamos falar, desculpa, também de Laura Lima. Laura Lima mudou, tá? A direção do seu canal. Não está quer ficar longe da polêmica. Não quer mais polêmica. E mudou o seu canal e está postando sempre a sua vida, tá? Onde ela conta que fez a garota de programa. Está incentivando, explicando, não incentivando, explicando os riscos que tem essa profissão. O que ela viveu, tá? Está falando também de se engravidar numa idade muito precoce e etc, etc. Então, ela, o parquinho está pegando fogo ao redor dela, mas ela não quer saber. Ela disse, opa, cansei. Bárbara Gomes também não quer se envolver com polêmica. Ela está seguindo o seu canal, tá? Não quer mais envolvimento. Não está falando mais nome de nenhuma pessoa, de ninguém que estava fazendo, não tudo participando. Ela não quer saber o que foi, foi e mais ou menos isso que ela está deixando a entender, tá? No seu canal. Mudou de casa. Não está mais morando na casa da Helena Sá, não? Aquela que é a proprietária da casa e que iria abrir um negócio, uma loja com a Bárbara Gomes. Não tem mais isso. E alugou uma casa. Tem um vídeo que ela postou, onde está mostrando essa nova casa e ela não quer saber. Ela não menciona nomes mais de ninguém, nem da amiga Helena e nem bem e nem mal. É esse o recado que eu acho que ela está tentando passar a todos. E por outro lado, a Helena Sá está indo em todos os canais, inclusive no Jornal Fuleiro. Ela escreve e depois apaga, mas como eu sempre falo, na internet, nada. Não existe arquivo morto. E a Helena, primeiro com a confusão com Laura Lima, depois foi pro lado da Bárbara Gomes. E agora ela está com polêmica, ela gosta, porque também é uma seguidora assídua do Próspero. Gosta muito do Próspero e, né, não sei. Mas, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Serve para todos, até para mim, porque eu sei que tem pessoas que eu ando que não é, não? Um doce, mas, né, tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. E o que que acontece? Está indo nos canais, inclusive da Giza, sim, dizendo para a Giza ir no canal da Luciana Mel, tá? Que é aquela que perdeu o seu canal. Mas, ela reabriu um canal e a Helena está fazendo um combatimento com essa Luciana Mel, tá? Porque a Luciana Mel, me parece que teve um passado um pouco sempre envolvendo coisas com justiça, com tribunal, uma série de coisa. E essa Helena está fazendo vários vídeos no canal dela, que é Trago Verdades. Veio no meu canal pedindo para eu tirar, não? O que eu falei no jornal quando ela foi para o hospital, todo o acontecimento. Mas, infelizmente, eu não posso tirar, porque notícias é aquilo que tem. E eu tenho como provar, tá? Que eu só falo aquilo, porque todos os canais que eu falo aqui, eu gravo, não? Ou o vídeo, ou a live que estou comentando. Que se caso um dia o YouTube me venha punir por qualquer coisa, eu tenho como contestar, ok? E ela está pedindo para ir ver o barraco que ela está fazendo com Luciana Mel, e Luciana Mel fazendo com ela. Então, conclusão, na facenda de Bárbara Gomes e Laura Lima, elas estão tranquilas, tá? Agora, mas a Helena e a Luciana estão se combatendo. Primeiro, eram amigas contra Laura Lima, agora estão combatendo entre elas. E, para terminar o jornal, e eu venho aqui para dizer a todos, quando meto, coloco o link do canal, canais de vocês que eu falo, se me vem, me pede, eu tiro o link do canal. Mas, infelizmente, parar de falar, eu não vou, porque estou dando notícias. Não falarei o nome, tá? Quando vem me pedir, mas continuarei falando, tá? Dando a notícia. Falar o nome do canal não é um crime, não é punível para o YouTube, porque estou dando informações das coisas que vocês postam no canal de vocês, ok? Gostaria de mandar um agradecimento muito grande para duas pessoas, tá? Que eram envolvidas nessa situação da Laura Lima, de Bárbara Gomes e da Helena e da Luciana, Trago Verdades, são duas pessoas que vieram com educação no meu canal, não mencionarei o nome delas, mas elas saberão quem é. Uma fez até um vídeo mencionando o jornal Fuleiro, tá? Mas com muita educação, muito garbo, porque eu... Ela fez um vídeo dizendo que não era ela que teria feito, dado o WhatsApp, tá? Essa confusão que teve de grupo com a Laura. Agora, eu me senti de mencioná-la, porque é um canal pequeno, tá? Como muita gente sabia, eu coloquei o canal dela para que ela se estava defendendo, para as pessoas que me assistem também irem lá no canal dela e escutar o que ela está falando, porque, como existe, não? Tem todos os dois lados da moeda, ok? E gostaria também de agradecer a outra pessoa que veio, que foi citada também nessa coisa que era do grupo. Muito obrigada pela educação. E é isso, gente. Dedinho, vai que é? Gostei, né? O joinha, porque se não der joinha, não recebe as notificações. Se der joinha para baixo, não vai receber do mesmo jeito, tá? Se inscreva no meu canal. Muito obrigada aos novos inscritos. E por hoje, vamos terminar o nosso telejornal Fuleiro. E desculpa, mais uma vez, que não estou fazendo na minha casa o jornal Fuleiro, mas, como eu sempre falei, meu trabalho, tá? Em primeiro lugar, meu trabalho e a minha família, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, boa tarde e bom dia. Tchau!